Bom dia, pessoas lindas, como é que vocês estão? Por aqui cá estamos, hoje é segunda-feira, dia 22, se não me engano. E vamos começar mais um vlog aqui, em casa. Pois, porque nós estamos em casa. Neste caso, eu e o Vasco, ainda, por esta semana. Então, bora lá, para o vlogzinho de hoje. Bem, pessoas lindas, como eu disse, ainda estou em casa. Hoje resolvi, são cerca de oito e um quarto, por aí. É, oito e um quarto. Já, para ver a Matilde, já foi para a escola. Enquanto estava a tomar o bocadão, o moço, fiz uma listazinha... Lá estão as mensagens a cair. Uma listazinha de tarefas para mim hoje. E, a primeira é ajudar o Vasco nos TPCs, por isso, bora lá. Vou já começar por aí. Já estive a lavar a louça do jantar de ontem, que ontem ninguém lavou a louça. Não nos apeteceu. Tanto eu e a Matilde, não nos apeteceu. E então, já estive a lavar a louça do meu pequeno almoço. E tal, deixei os quartos a arjar. Hoje o tempo está sozinho. Sozinho. Mas parece que está a querer abrir o sol. Mas está assim... Está sozinho. Mas o sol está a querer aparecer. Vamos ver. Parece que hoje vai abrir. O fim de semana teve, assim, mudoado. Ainda chuviscou um pouco. Mas, hoje o sol está a querer aparecer. Pois é, pessoas lindas. Então, vamos lá começar, então, por ajudar o Vasquinho. E depois, ele irá ver um pouco de TV. Não é? E eu vou fazer o resto das coisas. Grafinha de água ao pé. Pessoal, hidratem-se. Eu ando a fugir um pouco a água, mas hoje já vai para o pé de mim. Já deixei também roupa a lavar. Por isso, bora lá. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou seguir o vídeo de ontem. Então, agora estou aqui a ver se aponto o resto das coisas. De ontem das tarefas que fiz, está quase tudo feito. Mas, empolguei-me. Era só para limpar a sala e acabei para limpar a casa toda. Mas lá está. O dia tem que passar. E quanto mais rápido? Não. Quanto melhor? Mais ocupada, melhor. Eu estava aqui a ver o que é que já estava feito. E mensagem. O que estava feito. E o que é para fazer hoje. Porque há aqui uma ou duas coisas que vai ser só para amanhã. Por isso, hoje vou só acabar de lavar a roupa. Que é a roupa que me deram. E vou ver o que é que vou estrago para aqui. Hoje, se calhar, será mais a base de conversa. E de mostrar algumas coisas. De resto, vamos ver. Ainda tem que acabar o vídeo. Que vai para amanhã. Para amanhã. Para quarta. E praticamente é só. Depois, vou só ali deixar duas coisas. Para eu fazer amanhã. Porque hoje quero aproveitar. A Bárbara estar aí. E estarmos um pouco. Queria ver se ela fazia um vídeo comigo. E vai ser assim. E vocês? Fiquem por aí. Nós estamos por aqui. Já sabem. Deixem o vosso like. Subscrevam. Acionem o sininho. Para saber quando é que nós estamos com o vídeo no canal. Embora vocês já saibam. Segunda, quarta e sexta temos vídeos no canal. Também já estou aqui a prever algumas coisas. Alguns vídeos para... Próximo mês. Que vou estar de férias. E até já estou a pensar nas próximas férias. O que é que eu vou fazer? Meu Deus. Esta cabeça não para. Mas pronto, pessoas lindas. A gente já volta. Isto são sete e quarenta para aí. Estamos ainda a carvão. Bom, por isso. Até já. Até já. Tchau. 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 Pessoas lindas. Para terminarmos aqui o vlog, venho-vos só mostrar umas comprinhas que eu fiz. Está-me a doer a cabeça, pessoal. Este mês as compras serão feitas às mojinhas, digamos assim. Porque o Paulo vai para o Rali E eu já estava a faltar-me o leite E algumas coisas Então como ele vai estar 4 dias fora Depois para ir fazer as compras Não dar a pé para ir buscar É melhor já fazer o que Em princípio iria fazer falta Então eu vou-vos mostrar Então comprei ovos Comprei um pudim boca doce de caramelo Para amanhã fazer um bolo para ele levar Comprei batatas fritas e frango assado Para a gente agora jantar Que eu estou sem paciência até para fazer o jantar Está-me a doer a cabeça E então trouxemos um franguinho Trouxe cappuccino Eu queria trazer daquele de tirar a colher Mas não havia Tive que trazer deste Isto foi aqui na mercearia aqui em Mora O Paulo trouxe outra vez estes iogurtes para ele Eu trouxe umas barritas Costumo trazer umas que é da fitness Qualquer coisa Mas estava tão caro que eu não trouxe Pronto, eram 2,99 E estes foram 89 cêntimos Ou o que é que era E então trouxe destes Trouxe então o favorito de momento Que é o persil Vocês sabem que eu sempre disse Que gostava muito do tergente da persil E então Experimentei as cápsulas do Skip Gostei Mas este da persil parece que gosto mais Então decidi voltar a comprar este Mas este mês ainda vou comprar Quando fizer as compras Vá do mês Vou comprar outra para ficar de reserva Desta vez comprei estes Estes bolinhas Perfumes De perfume 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 Agora não me lembro o nome disto Mas houve uma altura que eu comprava E depois deixei de comprar Que isto fica tão caro E hoje como estava em promoção A 3,99 Eu comprei Como sempre não há aqui nada de iogurtes Para mim Então acabei por trazer este Corpos da Anone 0% gordura Boranco e farabueza Havia lá outros Mas era de limão e kiwi E então não trouxe Preferi trazer este Comprei mais uns Ativia Comprei aqui as tortilhas De milho A Matilda Dora isto E eu Enjoei Não sei Não ligo muito Mas resolvi trazer Para a Matilda Com chocolate preto Também foi barato Foi 0,89 Desta vez trouxe O mistolim De lexívia O que vocês sabem Qual é que eu costumo ter aí Já é a segunda vez E desta vez trouxe este Para experimentar Higieniza Não salpica Limpa a fundo Remove as manchas Mais difíceis Decidi trazer este Então para experimentar A ver se é idêntico Ao outro Comprei aqui Tapioca De massa pronta Eu andava com uma vontade De comer uma tapiocazita E Uma crepe Como é que é crepioca? Acho que é isso E Nunca a encontrava E então hoje Encontrei lá este Também estava A 1,49 E a resolvi trazer Pronto Em 2 minutos Rende Em média 5 tapiocaz Comprei aqui Uma embalagem De chorizo corrente Porque amanhã Também quero fazer Uma coisa Para ele levar E para deixar Também aqui Em casa Comprei umas batatas Cenouras E bananas E claro O leite Porque estavam a fazer falta Pois é Pessoas lindas Foi isto E só nisto Foram 50 e tal euros 50 euros E qualquer coisa Ou 51 E qualquer coisa Até fiquei Pois é Pois é Pessoas lindas Estas foram as comprinhas Só para eu Até mancar aqui As coisas Até irmos fazer As compras Do mês Pois é Pessoas lindas Espero que tenham gostado Aqui deste Vídeo Assim Saltitante De 2 dias Já sabem Deixem o vosso like Subscrevam Presta que a família Crescer Crescer mais Que está a precisar E acionem o sininho Para saber Quando é que nós temos Vídeos aqui no canal Comentem Porque eu respondo A todos E partilhem Para vir Novos O novo pessoal Para aqui Nova família Então vá Pessoas lindas Beijinhos Até ao próximo vídeo